Pomerode recebe nesta semana a visita técnica de representantes da cidade-irmã Greifswald, na Alemanha. Com uma programação especial, a delegação foi recepcionada nesta segunda-feira, dia 14, na Prefeitura Municipal. Amanhã iniciou com a distribuição dos certificados da campanha internacional pedalando pela cidade para as escolas participantes. Os presentes também puderam fazer perguntas e conversar com o prefeito de Greifswald. Para nós é uma alegria muito grande podermos aqui receber a sua delegação, chefiada pelo prefeito Stefan, sabendo que são frutos que estão sendo colhidos, que foram plantados há muitos anos atrás. E isso demonstra o quanto é importante nós mantermos esse relacionamento com a Alemanha e de uma maneira mais intensa com a região norte, que é o estado de Meckleburg-Forpommern, onde nós temos a cidade de Greifswald, talvez uma das principais cidades que nós temos esses vínculos, esse intercâmbio, juntamente com a nossa cidade co-irmã, Torgelon. Mas as parcerias que nós temos com Greifswald são intensas. Após uma conversa no Salão Nobre, os prefeitos da delegação alemã fizeram um passeio de bicicleta pelas ciclovias revitalizadas em Pomerode. As obras foram realizadas após convênio firmado em 2021 com a cidade alemã. De forma geral, o objetivo do projeto é aumentar a proporção da mobilidade sustentável por meio da melhoria da infraestrutura da ciclovia. Eles estão aqui porque existe uma parceria entre Greifswald e Pomerode e parcerias precisam ser tratadas mais de perto para poder continuar com os projetos que se tem e melhorar e ter novos projetos. A delegação alemã chegou em Pomerode no sábado, dia 12, e ficará na cidade até a quarta-feira, dia 16. Na programação, haverá outros compromissos, como visitas, reuniões, palestras e também conversas com o Executivo pomerodense para futuros projetos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto